Esse é o meu segundo meetmaking. No primeiro, acho que foi bem proveitoso até por conta dos contatos, todo o network que a gente teve. Dentre as empresas europeias, a gente chegou a fazer um contrato informal com sete dessas empresas. Das sete empresas, duas eu mantenho o contato mais afinco, de modo que uma delas está em vias de formação de negócios. A gente pretende ter o negócio pronto até, talvez, o primeiro semestre do ano que vem. A expectativa desse evento é como no primeiro, desde que o objetivo é que a gente possa expandir um pouco mais, até porque o nosso segmento de eficiência energética, no primeiro foi mais para a parte de construção e iluminação, e nesse tem a parte de fotovoltaica e biomassa, que é uma tecnologia que a gente está tentando explorar no momento.